Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a Dexos, uma empresa um pouquinho diferente, um pouco fora do radar. Esse vídeo aqui pessoal, tá sendo uma empresa escolhida pelo Alan Brito, que ele acertou a pergunta que eu fiz lá no vídeo da Unific, de por que que a margem EBITDA da companhia era maior do que a margem bruta. Então, de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas, deixar algumas coisas nos vídeos, quem souber a resposta, pode escolher a empresa que a gente vai analisar. Eu só vou colocar um limite de quantas pessoas podem escolher empresas, porque senão vai ficar igual o vídeo da Unific, que agora tem uma lista de 3, 4 empresas para analisar e vai acabar demorando um pouquinho. Então vai ser sempre as duas primeiras pessoas que acertarem e vão poder escolher uma companhia. Esse vídeo vai ser legal pessoal, porque a Dexos é uma empresa que não acompanhava, tá? Eu comecei a olhar ontem os resultados dela, começar a entender o que a empresa faz e agora a gente vai evoluindo nossa análise a partir disso. Então a gente vai ver um pouco dos conceitos gerais sobre a companhia, eu vou dar um overview do que eu entendi sobre ela e daí com o tempo a gente vai aprimorando cada vez mais as nossas análises. Isso aqui é para ver que para você analisar uma empresa, você não tem que saber tudo sobre ela. Eu vi que a empresa entrou em RJ, por exemplo, algum tempo atrás, 2013, 14, mas eu não sei exatamente tudo o que aconteceu naquela época, então é difícil tomar todas as conclusões. Só que é um processo, a gente vai melhorando cada vez mais conforme a gente for entendendo sobre o investimento. Então a Dexos, pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo vendo uma apresentação da companhia e entendendo o que ela faz. Essa aqui é uma apresentação institucional que está no site deles, tá? A Dexos é basicamente dividida em dois segmentos, Dexos Par significa Dexos Participações, eles têm o segmento químico e o segmento aço. Perfeito. Pedro, o que é o segmento químico? O segmento químico, o pessoal que tem a TPC, basicamente eles fazem produtos que são utilizados na fabricação de madeiras, MDFs e compensados. É como eles usam o termo resinas termofixas aqui. Tem que ser como se fosse uma resina que tem que ser colocado entre esses materiais, entre MDP, MDF e compensados, para que ele fique estabilizado, para que ele fique sólido ali. Então tem várias outras coisas que eles fazem, eles falam aqui que são 80 tipos de resina e aplicações, só que a gente entende que isso aqui é a maior parte, tá? Vendo aqui na tela, eles têm três fábricas, eles atuam principalmente ali na região sul, um pouco do sudeste também, e eles têm algumas outras aplicações. Tem essa parte aqui, industrial, fundições, tintas, empresas e afins. Perfeito. O que a gente deveria tirar desse slide? Precisa entender todos os produtos dela? Não. A gente tem que entender que, ok, ela trabalha com processo industrial. Perfeito. O que a gente normalmente vê em empresas que têm um processo industrial? Você tem um custo de matéria-prima que muitas vezes é elevado, então porque você está comprando uma commodity, você está comprando alguma coisa ali, você vai fazer uma transformação e aparentemente o tipo de produto dela não é um produto de grande valor agregado. Ah, Pedro, o que isso quer dizer com isso? Não é um grande valor agregado. Não consegue botar muito preço em cima, não consegue botar muita margem em cima. Então deve ser uma indústria competitiva, se você bota muita margem em cima, basicamente seu cliente compra do seu concorrente. Não é um produto igual a de uma ASML, por exemplo, que ela pode botar preço, que vai ser muito diferente de eles acharem outra empresa para comprar aquele produto. Perfeito. Isso aqui que a gente deveria tirar desse slide, mesmo sem entender todos os pormenores de como que é o mercado, esses produtos, essas resinas e tudo mais. Qual que é o segundo segmento que a gente tem aqui? Dentro da Apollo, que é uma das empresas que está embaixo da Dexos, eles têm essa parte de aços. Especificamente, eles trabalham com canos tubulares. Então o que seria isso? Basicamente são tubos, tá, pessoal? Existem vários tipos aqui de tubos que eles colocam. Condução, estrutural, galvanizado, pintados e OCTG. OCTG é para oil and gas, tá? É petróleo e gas. Então qual que é a ideia aqui, pessoal? É outra indústria também de transformação, só que nesse caso aqui a matéria-prima deles é o aço. Esqueci de falar, mas no slide anterior, na indústria química, as principais matérias deles são ureia e metanol. A gente já viu um gráfico bem importante disso no release trimestral. E daí, beleza. A gente tem aqui as principais indústrias e a mesma coisa, tá, pessoal? É um serviço de baixa diferenciação. Então você está vendendo lá os seus tubos e você está vendendo com a margem meio apertada, porque você não consegue botar muita coisa aqui porque não é um produto muito diferenciado, não tem um poder de barganha tão grande assim. Outra coisa bem importante é notar desses dois segmentos. Eles são muito dependentes disso aqui, tá? Construção civil. Então, se é uma empresa que tem os seus círculos atrevados à construção civil, já é esperado que a gente tenha um comportamento mais cíclico como um todo, porque a gente sabe que construção civil, agora em época de taxa de juros alto, deu uma boa desacelerada, tá? Então isso aqui é uma coisa bem importante. Outra coisa que a gente deveria ver aqui é essa parte de petróleo e gás. Pô, Pedro, por que isso seria relevante para esse caso dos tubos? Petróleo e gás, pessoal, seja para uma dinâmica de mercado como um todo, ou de mundo, dá para dizer, teve muito subinvestimento nesses últimos anos. As pessoas queriam fazer uma transição para uma matriz de energia mais limpa, perfeito, e deixaram de investir em petróleo e gás. Então, quando a gente vê agora, agora não, né? Principalmente no Covid e posteriormente um pouco, teve uma demanda muito grande por petróleo, por energia como um todo, e a gente via que muitas empresas não tinham capacidade de extrair mais porque não investiram no passado. Isso que causou o petróleo ir para preços astronômicos, porque tinha uma demanda muito grande e a oferta não conseguia suprir. Dito isso, e o mundo parece que está entendendo um pouco melhor que não é tão fácil fazer uma transição de energia limpa tão rápido assim, as empresas estão voltando a investir nas suas operações de petróleo. Consequentemente, esse mercado deles deve melhorar muito, tá? Isso aqui, eu não vi esses dados históricos, consegui achar, mas provavelmente oil and gas deve ter diminuído muito o volume nos últimos quatro anos, cinco anos. Por quê? Porque as empresas não estavam investindo, tá? Não fazia. Tinha muita empresa que estava tentando migrar a sua matriz para uma energia mais limpa, que é muito bom, e acabava esquecendo da parte de petróleo. Por causa do subinvestimento no passado, talvez isso aqui tenha um vento bem favorável nos próximos anos, tá? Beleza, então esses aqui são os dois principais segmentos de negócio. Agora vamos dar uma olhada nos números e ver o que que a gente entende da companhia por aqui. Vamos lá no começo da nossa página fundamentei. Então, holding que concentra investimentos nas empresas de setores químicos e tubos de aço, a gente já viu isso, perfeita. Segmento de listagem, hum, tá? Nada muito relevante aqui. Empresa pequena, tá, pessoal? 1B de valor de mercado, isso que é um ponto importante que a gente já vai botar aqui. Empresa bem antiga, beleza? Sede no Rio. Algumas informações adicionais, mas que não são tão relevantes assim. Você vê que a cotação dela é bem volátil, assim, principalmente nesse período. A gente já vai entender porquê, quando a gente for ver os resultados, tá? E a cotação segue lucro, perfeito. Outra coisa que é relevante de ver, é um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Então, a empresa andou emitindo um pouco aqui, ó, em 17, por aí, mas é importante entender porquê, tá? A empresa entrou em recuperação judicial, pessoal. Ela estava em uma situação muito ruim. Em receita, é Brasil, perfeito. Quando a gente olha aqui, pessoal, a empresa tinha resultados muito fracos lá atrás, tá? Acho que o pior que ela teve foi aqui, ó, em 11, 12, mais ou menos. Aqui estava muito fraco o resultado dela. E aí, o que foi acontecendo? A empresa, basicamente, foi acumulando prejuízo, por mais que ela gerasse um caixa. E em 2013, ela pediu RJ, recuperação judicial. E aí, teve todo um plano de recuperação da companhia e tal. Eles estavam vendendo plantas, terrenos, que basicamente não eram operacionais. Até nesse trimestre aqui, teve uma venda não recorrente, tá? De um terreno. Foi 11 milhões, é pouca coisa. Só que é importante a gente ver que, às vezes, o resultado pode vir mais forte por causa desses terrenos, dessas operações que ela estava descontinuando, por causa da RJ. Mas a gente já entra em mais detalhes sobre isso. Perfeito. E aí, quando a gente olha aqui, primeira coisa, bati o olho no quadro do Fundamentei. O que deveria chamar a nossa atenção? Os prejuízos atrás, ok? A gente tem que entender porquê que estava tendo esse prejuízo. E daí, beleza, a gente viu que a empresa teve um momento bem ruim aqui. Em 2018 e 2019, estava fraco o resultado dela. A partir de 2020, começou a melhorar, ok? Melhorou receita, bastante. Aqui, uma diferença muito grande. E, consequentemente, melhorou EBITDA. Pô, ela receitou, vamos pegar o ano fechado aqui, 2022. Ela receitou 2 bi, sobrou 300 EBITDA. Então, margem baixa. Lembra que a gente falou dos produtos dela? São produtos industriais, que tem como matéria-prima majoritariamente commodities e que não são produtos de grande diferenciação. E que isso resulta em margem baixa. Então, é o que a gente já esperava da companhia. Até exemplificando pra vocês, quando a gente vem aqui na parte de indicadores, vamos olhar a margem bruta, em torno de 20%. Vamos olhar a evolução da margem bruta, que pode dar uma visão um pouco melhor pra gente. Em torno de 20, 18, 20, 21, 18, 17. Esse foi o período que a empresa estava bem mal das pernas, tá? 15, 21, 17. Não dá pra gente aceitar que próximo de 20 é a média histórica deles, de margem bruta? Eu acho bem injusto que fala isso. O que a gente deveria saber? Por mais que a empresa cresça, ela não vai conseguir... O que a gente deveria tirar daqui? Por mais que a empresa cresça a sua receita, ela não vai conseguir aumentar muito a margem bruta dela, tá, pessoal? Por que que isso acontece? Porque muito do custo dela tá no CPV. Pedro, como que é calculada a margem bruta? A gente tem a nossa receita, depois a gente tira o nosso custo dos materiais, custo de matéria-prima, e depois chega no nosso lucro bruto. O caso deles aqui, como eles compram muito a matéria-prima, que provavelmente é o aço pra parte dos tubos, e a uréia e o metanol pra parte dos químicos, isso representa muito da receita deles. Então por isso que a margem bruta é tão alta e não tem muito espaço pra alavancagem operacional aqui. Ok. Indo pra margem ebítida. Isso que é um ponto bom, tá, pessoal? Eles perdem só uns 3, 2, 3 pontos de margem aqui entre a bruta e a ebítida. Significa que a empresa tem poucos gastos gerais administrativos e que isso sim ela consegue diluir um pouco conforme ela for crescendo. Vendo uma média histórica, tá, 17, 14, 17, 22. Então isso aqui, eu acho que eles até conseguem melhorar um pouquinho mais conforme eles forem crescendo a receita, porque eles diluem mais custo fixo. Eu vi que eles tem um pouco da despesa geral administrativa relevante, que é da parte de vendas também, conforme você vende mais. Você tem que gastar um pouco mais nessa parte de comissionamento, provavelmente, mas você consegue diluir alguns custos de IPD e alguns custos fixos. Beleza. E por fim, nesse quadro aqui, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, tá? Lucro dos não controladores. Então, embaixo da Dexos, eles têm a GPC, que é a parte de químicos deles, e embaixo da GPC tem outra empresa, Metranor, eu não vou lembrar exatamente o nome, que também tem uma participação da Petrobras, tá? Então, ele é quase uma joint venture, dá pra chamar, que é controlada pela Dexos e pela Petrobras. Então tem uma participaçãozinha aqui que não é dela. E a gente deveria fazer com esse resultado, quando a gente for analisar a companhia, seja pelo EBITDA, seja pelo lucro líquido, você tem que considerar que esse resultado aqui é uns 17% menor, tá? Porque isso é dos acionistas não controladores. Beleza, isso que é um ponto importante que a gente deveria ver. E por fim, aqui na parte de alavancagem, quando a gente olha um dívida líquida e EBITDA sem arrendamento, vamos ver se dá pra ver o histórico aqui. Você vê que chegou a ser valores muito altos aqui, ó, 9, 2, 1, chegou a ser 3, ficou um pouquinho menos de 3. Hoje é bem tranquilo, tá? É uma empresa que era muito endividada, como a gente vê aqui no histórico, que, pô, pro resultado que ela dava, isso que era uma dívida muito alta, hoje tem uma situação bem tranquila. Como que ela conseguiu isso? Emitindo ações lá atrás e gerando caixa agora. Perfeito. E aí a gente deveria acompanhar essa dívida dela, não aumentar de novo, porque se aumentar ela pode precisar emitir cada vez mais ações. A princípio não vai acontecer isso. Então beleza, pessoal. E a última coisa que a gente tem que ver aqui no quadro do Fundamentei, que também tem que chamar a atenção de vocês quando vocês forem olhar uma empresa nova, é isso aqui, ó, tá? Geração de caixa. Pô, a gente viu que a partir de 2020, ali, o EBITDA da companhia veio forte. 200, 2021 quase 300, 2022 passou de 300, e a gente vê o FCO não acompanhando muito isso. Então a gente vê aqui o FCO de 107, o EBITDA de 200, o FCO de quase menos 50 milhões, o EBITDA de mais 250 milhões. Então tem um certo descasamento aqui. Como que a gente faz pra ver o que que tá acontecendo aqui? A gente tem aqui no nosso ITR, que é um documento um pouquinho mais complexo, mas que traz muita informação pra gente. Então eu tô aqui no de 2022, por que que eu peguei esse? Porque a gente consegue ver 2022, 2021 e 2020. Então a gente consegue ter uma ideia de como que funciona a dinâmica de caixa da companhia, que é bem importante, tá, pessoal? Pensa que essas empresas que são fábricas, onde elas são empresas industriais, elas têm muita questão de estoque. Por quê? Elas compram a matéria-prima conforme elas tentam estimar a sua demanda. Se você tem aquela matéria-prima e você não utiliza, é um valor grande, tá? Lembra que a matéria-prima representa o quê? Uns 70, 80% do custo da companhia. Então você acaba ficando com a matéria-prima em estoque, pela matéria-prima ser um custo relevante e fica com muito dinheiro preso em capital de giro. Eu até já adiantei a resposta pra vocês de qual que vai ser o problema aqui. Então a gente tem caixa gerada nas operações. Aqui, ó, 300, 370, 120. A empresa gerou caixa. Ela tinha o EBITDA e gerou caixa. A gente vê aqui nas operações quais são as linhas mais relevantes. Vamos olhar primeiro do 2022, 2021, tá? Tem uma linha aqui de variação do valor justo de propriedade para investimentos. Isso aqui, pelo que eu entendi, pessoal, são os terrenos, são as plantas que eles estão vendendo por causa do processo de RJ deles lá de trás, tá? O processo de RJ foi finalizado hoje já, a empresa não tá mais em recuperação judicial, só que ela tem alguma coisa do plano que ainda ficou pra trás, que é desinvestimento de propriedade que não é operacional. Beleza. Quando você tem alguma coisa ali que ela tá classificada pra investimento ou pra venda, você faz uma atualização do valor, é por isso que eles têm que colocar aqui. Isso aqui é só uma atualização contábil, tá? Não tem efeito caixa nenhum, então eles só fazem esse ajuste no fluxo de caixa. Perfeito. E onde que tem o real impacto disso aqui, pessoal? Tá aqui, ó. Variação dos ativos e passivos, especificamente contas a receber de clientes, estoques, que em 2021 teve menos 150 milhões de estoque, então o estoque dela aumentou, ficou dinheiro preso no capital de giro, e também tem um pouco aqui na parte de... Aqui, ó. Outros ativos e fornecedores foi ok. E aí no final aqui é juros. Então quais que são os principais pontos da empresa que podem influenciar nesse capital de giro, tá? É contas a receber de clientes, estoques, em algumas situações fornecedores, mais ou menos. O estoque é o principal. Por isso que tem essa dinâmica. Agora eu trago um questionamento pra vocês, tá? Existem alguns tipos de estoque. O estoque de uma empresa de roupa, por exemplo, o estoque da Soma, o estoque da Arezzo, se você tem um estoque e você não consegue vender ele, você acaba tendo que fazer promoção, queimar, porque aquele estoque tem um tempo ali, tem uma validade que ele vai ser, vamos assim, uma validade pra vender ele. Então você basicamente tem que fazer promoções pra conseguir vender mais rápido. O tipo de estoque dele, considerando que os três tipos principais é aço, metanol e ureia, aço, provavelmente você não tem uma pressa, vai ficar no seu estoque, é dinheiro preso no capital de giro, mas se você não vender, você vai usar nas próximas vezes que encomendarem seus produtos. Então você não precisa descartar, você não precisa queimar ele. Aí uma coisa que eu não vou saber dizer pra vocês, tá, pessoal? Metanol e ureia, eu acho que não estraga, eu não tenho essa informação, mas a princípio você vai poder deixar lá e utilizar conforme se for tendo demanda. Então ter estoque encalhado é ruim? Ter estoque encalhado é ruim, porque é dinheiro preso no capital de giro. Mas conforme você for usando e contando que não estrague com o tempo que você pode esperar pra usar quando tiver demanda, o dinheiro vai sendo liberado aos poucos, tá? Então não tem muito problema em relação a isso. Até porque quando a gente olha aqui nos últimos trimestres, você teve aqui um EBITDA de 300, gerou 200, ok? Agora você tá com EBITDA de 300 também e já gerou 350 de caixa. O que que dá essa diferença? Basicamente porque foi usado estoque que já tava parado lá, que já tinha sido comprado, eles venderam um produto que foi a transformação daquele estoque e liberou dinheiro. Perfeito. Então não parece ser uma dinâmica tão ruim assim de capital de giro, por mais que tenha esse pequeno problema, esse descasamento, tá? Lembrando aqui a confirmar essa informação do metanol e da ureia, porque eu realmente não sei se isso estraga com o tempo ou não. Se alguém puder me ajudar, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza, pessoal? Isso no geral são alguns insights que a gente pode tirar da Dexos. E agora vamos olhar a nossa apresentação de resultados, que tem uns pontos bem importantes pra gente tratar aqui. Lembrando que essa é a primeira análise que a gente tá fazendo da empresa, tá, pessoal? Então não vai ser tão completa assim, igual outras que a gente já fez aqui no canal. Mas a gente vai seguir acompanhando pra evoluir junto e analisando a companhia. Então vendo aqui agora os destaques do trimestre, questão de EBITDA, lucro líquido, essas coisas aqui a gente vai ver mais pra frente na apresentação. E o que é importante aqui? Teve a venda de terreno, que eu falei, que provavelmente é do plano DRJ deles, são 11 milhões, assim, não é muita coisa, mas é importante saber que acontece às vezes. Qual foi uma coisa que eu notei na companhia, tá, pessoal? Aparentemente eles estão focando muito na distribuição de dividendos, não exatamente na distribuição, mas em ter um plano sólido pra poder distribuir dividendos no futuro. Ah, Pedro, isso é bom ou isso é ruim? Vamos voltar aqui e olhar. A empresa tem uma posição de caixa sólido, tá? A necessidade de CAPEX dela, de investimento, é baixa. Ele já tem as suas plantas, ele só tem que fazer manutenção e pelo que eu vi, pelo que eu li da companhia, eles não pretendem expandir muito. Então, se eles geram caixa e não pretendem expandir, só querem ficar com a pressão que ele já tem, ok, pode distribuir dividendos à vontade. E quando a gente olha aqui no Fundamentei, na parte de proventos, a companhia tem um yield baixo, tá, e um payout baixo ainda. Uma das coisas que eu fiquei pensando é que provavelmente ela não distribuía dividendos lá atrás porque ela tinha muito prejuízo acumulado, tá? Então tinha esse período aqui e por mais que ela gerasse caixa, ela tinha muito prejuízo acumulado, então ela não podia distribuir dividendos, falando estrictos sensos pela contabilidade. Conforme ela foi ficando uma empresa mais estável, eu acho que ela vai querer distribuir mais provento pros seus acionistas e assim, pessoal, a empresa tem capacidade pra distribuir mais que isso, tá? Então, caso eles realmente decidam, olha, não vamos crescer mais, não queremos ficar reinvestindo muito, esse payout pode ficar bem maior. Beleza, eles falaram de política de dividendos aqui, ok, e alguns destaques da companhia em algumas revistas especializadas de investimentos. Perfeito. Agora entrando aqui em nossos destaques operacionais do segmento químico, isso que é importante, tá, pessoal? Só segmento químico aqui. Eles fazem uma metragem por volume, então vamos fazer um pequeno paralelo com a Irani que a gente viu no último vídeo. É uma empresa que teria seu produto de margem baixa, como a gente já comentou, o seu produto não consegue fugir muito do preço de mercado, então por mais que não seja uma commodity, você tem que estar em linha com seus pares, você não pode jogar muito o preço em cima, porque senão o seu cliente compra o seu concorrente. Então como que você consegue crescer a sua receita com volume? Já que o seu preço você não tem muita ingerência. A gente vê que o volume aqui, como um todo, caiu, que é uma coisa bem ruim. Consequentemente, a receita bruta caiu também e o EBITDA teve uma queda. O que é importante a gente ver aqui, tá? Nossa receita bruta, vamos pegar o semestre contra o semestre para ficar melhor. Nossa receita bruta caiu quase 28%, o nosso EBITDA caiu quase 20%. E eu sempre pergunto, tá, Pedro, mas se a receita bruta caiu isso, o EBITDA não deveria ter caído mais que 28% porque a empresa está desalavancando. Lembra da alavancagem operacional? Conforme você vai vendendo cada vez mais, você aumenta o seu volume de vendas, você dilui o custo fixo. Só que o contrário também é verdade. Se você tem muito custo fixo e a empresa diminui a sua quantidade de vendas, aquele custo fixo pesa cada vez mais. Isso está totalmente certo, tá, pessoal? Qual que é o ponto aqui? O maior custo dela não é custo fixo, é custo de matéria-prima. Por isso que a gente viu aqui a questão dos valuations, lucratividade, a margem bruta é muito baixa. O que isso significa? Que a maior parte dos custos está no CPV. O que significa que é custo de matéria-prima? Então justamente por isso, tá? Ela perdeu receita, só que ela teve muito menos gasto porque a matéria-prima dela ficou mais barata e ela teve que comprar menos matéria-prima. No segmento de aço, a dinâmica é bem parecida também, tá? Então eles perderam um volume aqui, a receita caiu e eu sempre pergunto. Nossa, a receita caiu e a EBITDA subiu. Por que que isso aconteceu? A gente já vai ver em detalhes. É importante só ver a explicação deles aqui, tá? Que as vendas diminuíram, muito afetado por isso aqui. Construção civil e oil and gas. Eu chamo coisa estranha, tá, pessoal? Eles falam de exportação de oil and gas, que faz total sentido porque você está vendendo para muitas empresas do exterior. Só que aqui no Fundamentei, fala que a receita é 100% do Brasil, tá? Então não sei se é um dado errado no Fundamentei ou o que aconteceu, mas eu achei meio estranho isso aqui. Mas só uma curiosidade caso algum de vocês também tenha notado. E beleza, agora a gente vê o resultado consolidado. O que é importante a gente ver do consolidado? Primeiro, a segmentação aqui. Então o químicos representa mais do que aço. Eu pessoalmente acho isso bom, tá? Porque em teoria, empresas químicas deveriam ter uma margem um pouco melhor do que essa de aço. O que a gente não via acontecendo aqui, vocês já vão entender porquê. Mas basicamente estava muito alto o custo da matéria-prima deles, dessa indústria química. Eu acho que no longo prazo, aqui tende a ter uma margem melhor do que a indústria de aço, que é uma transformação um pouco mais simples. Então, vamos lá? Aqui a gente tem a receita bruta caindo 22%. E aqui, esse é o slide-chave, tá? Por quê? Porque aqui a gente fala das matérias-primas, que representa, de novo, quase 80% do custo da companhia. Lembra que eu falei de ureia e metanol? Aqui, olha como subiu o preço da ureia nesses últimos meses, nesses últimos trimestres. Isso aqui, pessoal, foi muito impactado pela guerra da Rússia e da Ucrânia, tá? Acho que é a Rússia, não lembro se é a Rússia ou se é a Ucrânia, mas é um dos dois. É um player muito relevante na distribuição de ureia, na exportação de ureia. Então, quando teve a guerra, quando estourou, subiu muito o preço da companhia. E existe um lag. Tem uns aí de mais pra frente que vai dar pra ver melhor isso, mas existe um lag de como você passa esses preços. Então, ah, nesse trimestre, aumentou o preço da minha matéria-prima muito. Eu vou repassar agora os preços pro meu consumidor. Não é assim que funciona, tá? Então, às vezes, você tem contrato fechado já, você tem que esperar a renovação de contrato, você tem que entregar os pedidos que você já fechou, e só na próxima leva você vai conseguir repassar o preço. Então, isso aperta muita margem. Porque é como se você já tivesse travado o seu preço ali, só que o seu custo está entrando muito mais alto do que você imaginava. Então, isso aqui impactou bastante a indústria de segmento químico. Por isso que eu acho que as margens estavam tão comprimidas assim. Então, vocês lembram que a receita caiu bastante? Então, vamos só voltar aqui rapidinho. Vamos pegar... Ah, passou a realidade mesmo. Então, a receita caiu em torno de 21% aqui. Só que o seu preço da matéria-prima caiu muito também, tá? Se eu vamos pegar aqui, desse 255 para o 123, caiu praticamente 50%, tá? O preço do areia. Por isso que, mesmo tendo uma queda tão grande na receita, o resultado acabou até sendo menor no lucro bruto e no EBITDA. Foi menos impactado, porque esse custo diminuiu. Mesma dinâmica para o aço, tá, pessoal? Então, o aço estava a um preço muito alto, caiu para 98%. Caiu o quê? Aqui uns 30%, 40% mais ou menos. Então, tem uma dinâmica bem interessante de que, ah, beleza, o mercado está ruim, eu receito menos, mas eu gasto menos também por causa da minha matéria-prima. Beleza? Então, isso aqui agora vão trazer lucro bruto para a gente, dividindo um pouquinho sobre cada um dos segmentos. Aqui ele fala do semestre, aqui do trimestre, meio que a gente já tinha visto isso, tá? Aqui é legal só para a gente comparar as margens da companhia. Então, o segmento de aço está com uma margem. Só se eles conseguissem ficar nesses 30% aqui, seria muito bom, mas isso não é muito viável. E por que isso acontece, tá? Pensa assim, pessoal. Vamos voltar só rapidinho aqui. O segundo trimestre de 2022, junho, aqui, estava em 325. Isso aqui é base 100, tá? Então, é um pouco diferente. Mas pensa assim, estava alto o valor da matéria-prima deles. Junho de 2022 está aqui, estava alto. Então, o que acontece? Vamos pegar nesse primeiro trimestre aqui. Então, eles venderam os seus produtos, tinham os seus contratos fechados, o custo da matéria-prima foi lá para cima. Então, o custo da matéria-prima deles subiu muito. Eles pensam, ferrou, preciso vender mais caro, preciso repassar esse preço. Eles vão lá e eles repassam o preço para os novos contratos. Só que agora, enquanto eles estão vendendo esses novos contratos aqui, o preço da matéria-prima vem e abaixa. Começou a recuar. Só que eles já fecharam o contrato no preço lá em cima. Eles ganham uma margem. A margem é sempre a diferença desses dois. Eles ganham uma margem muito alta. Só que daí, nos próximos contratos que eles fecham, eles veem, opa, nossa matéria-prima está mais barata, o mercado como um todo está abaixando os preços, precisa abaixar o preço também. Então, eles voltam para um preço mais normalizado, para aquele nível de custo, e a diferença dos dois diminui. Então, é justamente por isso que aqui a margem estava apertada. Agora, a margem cresceu muito porque existe esse descasamento. Agora, a margem volta a ficar mais normal, mais apertada. Então, essa dinâmica é bem interessante, tá, pessoal? Porque existe esse lag, esse tempo que demora para você repassar custos e também para você atualizar os seus contratos para valores menores, caso sejam necessários. despesas gerais administrativas, então, só deixa eu botar aqui para mostrar uma coisa. Lucro bruto caiu 9, despesas gerais administrativas caíram 14. Então, isso que é bom, tá, isso que é bem positivo. Porque se o seu lucro bruto cai 9, e você consegue diminuir mais do que isso as suas despesas, é esperado que o seu EBITDA caia menos, concorda? Porque se a sua receita caiu 9, o seu lucro bruto caiu 9, e você gastou menos 14%, o seu EBITDA cai só menos 6. Então, é uma coisa bem positiva. Lucro não é muito interessante a gente olhar, porque tem algumas distorções aqui, mas EBITDA sim. Então, a empresa parece ter um controle de custos bem bom, tá? Eu gostei disso, eu achei bem positivo. E daí, dívida líquida hoje não é um problema, a companhia já foi muito endividada lá atrás, hoje em dia é super tranquilo, isso aqui. Eu achei a dívida deles consideravelmente alongada, tá? É meio estranho esse breakdown que eles fazem. Normalmente, as pessoas, as empresas colocam, tipo, por ano aqui, 23, 24, 25, 26, 27, e assim por diante. Eles fizeram essa separação mais ok. Então, a maioria das coisas está de dois anos para frente, que é bem tranquilo. Eles mostram o perfil de endividamento aqui, então, assim, nada muito a se preocupar. Investimento total, isso aqui é o CAPEX da companhia, no final do dia, tá? É um CAPEX bem baixinho, assim. Então, não vejo eles precisando investir muito mais. Eu li algumas coisas sobre a empresa, não vi ela falando de grandes planos de investimento também. Então, é por isso que eu acho que eles vão ficar naquele perfil mais de distribuição de capital, justamente porque eles não têm muita pretensão de sair investindo. E terminamos nossa apresentação. Então, pessoal, algumas coisas, minha visão geral, assim, sobre a Dexos. Lembrando que eu não conheço tudo sobre a empresa, tá, pessoal? A gente nunca vai saber tudo sobre a companhia, ainda mais se é uma empresa que eu estou começando a acompanhar agora. Então, eu não vou saber, talvez, algumas coisas do histórico dela, que caso vocês possam ajudar, coloquem aqui embaixo nos comentários. Então, primeira coisa, pessoal, uma empresa de 1 bi, de valor de mercado, que hoje pode estar gerando em torno de, quanto aqui pra gente? Em torno de uns 300? De bit, né? Importante estar só antes disso. A companhia, como vocês viram, ela está perdendo a receita, está perdendo o resultado operacional. Isso é uma coisa boa? Não. Então, ela estava no momento, ela está muito bem, agora ela está desacelerando, justamente porque ela é uma empresa que acaba sendo cíclica, ela é muito ligada à construção civil, tem um pouco de ciclo de indústria, e tem a questão que ela exporta pra empresas de petróleo. Perfeito. Ela está perdendo resultado? É ruim? É ruim. Mas isso é um impeditivo pra você investir na companhia? Não necessariamente, pessoal. Lembram da Taurus, até alguns trimestres atrás? Mas o resultado dela estava caindo, ela deu um boom muito grande, o resultado está caindo, a questão é, aonde vai estabilizar? Será estabilizar aqui em um patamar de bit de uns 250, vamos dizer assim? Ué, bem tranquilo, tá, pessoal? 250, pra uma empresa que tem 1 bi de valor de mercado, isso assim, é resultado bom, 4 vezes um EV e bit, sendo que o EV e bit dela dela, ela é caixa positiva. Ainda mais gerando caixa, como eu noto agora. Então a companhia provavelmente não vai aumentar essa dívida, porque não tem necessidade de aumentar, já que ela não quer investir muito, ela vai distribuir todo o caixa que ela gera, deve aumentar esse yield, eu estou chutando aqui, e basicamente a empresa está lá, vai ficar investindo, conforme os mercados forem bons pra ela, ela vai gerar mais caixa, distribuir mais proventos, e aparentemente é uma indústria perene, que ela trabalha, tá? Então isso é uma coisa bem positiva. A questão da dinâmica dela, de custos, vai seguir igual ciclos de mercado, então tem períodos que vai subir muito, tem períodos que vai cair, eu acho que isso da Ureia, por exemplo, que teve mais significância ali no resultado dela, de subcusto. Foi uma coisa bem pontual, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, então não tende a ser tão cíclico assim, só voltando aqui rapidinho, vamos mostrar o gráfico de que o metanol parece ser bem estável, o preço, aço é um pouquinho mais complexo, mas o metanol parece ser bem estável, então isso é uma coisa bem tranquila, e daí vem essa questão da expectativa, tá? Se você está investindo na Dexos, você está investindo por quê? Porque aquela empresa que está no valor de mercado bom, eu acho o business dela resiliente, e eu quero uma empresa para distribuir caixa para mim, perfeito, tá? Ela parece um investimento bom para você. A questão é, talvez seja bom só esperar um, dois trimestres para ver aonde que esse resultado aqui vai parar, porque vamos dizer que cai para 200 milhões de bit, aí no próximo cai para 150 milhões de bit, putz, aí começa a ficar um pouco ruim, porque pensa assim, tá pessoal, isso é uma coisa bem importante, e você está comprando uma companhia sem expectativa de crescimento, que vai ficar só distribuindo proventos, o preço é muito importante, tá? Por quê? Porque se você está esperando um crescimento zero, basicamente o resultado que está agora é o resultado que você vai projetar para o futuro. Ou se fosse uma empresa crescendo 20%, 30%, aí o preço se torna muito menos importante, você pode quase que comprar a qualquer preço. Então, tenha isso em mente, tá? No geral, empresa super tranquila, parece ter um business resiliente, tá? Porque mesmo lá atrás, quando deu problema, ela tinha business semelhante ao que ela tem agora, só que ela desinvestiu de tudo que era ruim, vamos dizer assim, das plantas não operacionais dela, e agora ficou a parte boa. Eu acho que o mercado não cobre muito essa companhia, ainda mais por ter um valor de mercado bem pequeno, aqui, tá? Então, não é uma empresa que é tão coberta assim pelo mercado, e se for o seu perfil de investimento, vai ser muito bom. Lembrando aqui que esse vídeo foi pedido pelo Alan Brito, então, Alan, espero que você tenha gostado da análise, vou pedir que você complemente aqui, caso você tenha mais informações sobre a companhia. Eu gostei do business dela, tá? Eu achei bem interessante, eu gosto de empresas industriais em geral, então me digam o que vocês acharam na Dexos, pessoal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Fiquem espertos, porque nos próximos vídeos a gente vai ter novas perguntas, que quem acertar vai poder escolher a empresa que a gente vai analisar. Um abraço e tchau, tchau.